Famílias que moram em áreas de risco no Rio de Janeiro estão mais próximas de conseguir a casa própria. Hoje a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 400 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Quase 2 mil pessoas foram atendidas no estado. Os apartamentos entregues nesta sexta-feira vão atender famílias que moravam em áreas de risco no Complexo do Turano, nos morros Azevedo Lima e Santos Rodrigues, Mandela de Pedra e Vitória de Manguinhos, Rocinha, Borel, Indiana, João Paulo II, Nova Divinéia, Andaraí e Tuiuti. Muitas foram vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro dois anos atrás, como Dona Luziane. A casa dela foi interditada em abril de 2010 porque corria o risco de desabar. Agora ela faz planos para o novo endereço. Você poder criar suas filhas num ambiente como esse aqui, tranquilidade, você ter escola num condomínio, como que eu ia conseguir? Só Deus mesmo. Estou muito feliz. Os apartamentos ficam numa área do tamanho de 20 campos de futebol, a 7 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. O projeto Bairro Carioca também prevê a construção de escola, centro de inclusão digital que vai oferecer cursos de informática, espaço de desenvolvimento infantil, clínica da família, ginásio poliesportivo, um centro comercial com 25 lojas, ciclovias e áreas de lazer. Os prédios ficam ao lado de uma estação de metrô e de dois ramais de trem e por aqui passam 14 linhas de ônibus. Um projeto que primeiro integra as questões de habitabilidade, ou seja, se prova que se pode morar bem com todos os equipamentos, como creche, como mercado, como escola. Você ter o transporte pertinho de casa. Até o fim do ano vão ser entregues 2.240 apartamentos. Eles têm 42 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Em todos os prédios existem unidades adaptadas para pessoas com deficiência e as famílias não vão pagar nada pelos imóveis. Eles foram totalmente custeados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo governo federal. A presidenta Dilma Rousseff visitou os equipamentos do novo conjunto habitacional, elogiou a qualidade da infraestrutura e a parceria com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro, que segundo a presidenta, está ajudando a construir um país melhor. Nós sabemos que essa é uma área que foi recuperada, recuperada para a cidade, recuperada para os 2.240 moradores que vão usufruir de toda essa infraestrutura. O Brasil mudará quando todos os seus habitantes tiverem acesso a melhores condições de vida. E aí, a casa é um lugar especial. Por isso, eu tenho certeza que nós, nesse momento, estamos mais dando mais um passo para colocar um tijolo, um tijolo na construção de um Brasil melhor. Em Tapetinga, no sudoeste da Bahia, também foram entregues 500 unidades do Minha Casa Minha Vida. E o ministro das cidades assinou o contrato para a construção de outras 1.948 casas populares em Campina Grande, na Paraíba. O investimento ultrapassa 94 milhões de reais. O investimento ultrapassa 94 milhões de reais.